Música Oi rapaziada, aqui quem tá falando é o Inês Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez, cara, eu trago pra vocês mais um vídeo mega épico Porque é o seguinte, hoje, hoje, hoje Ai, ai, cara, hoje a gente não vai ter medo nem dos deuses da destruição Hoje a gente não vai ter medo de ninguém Porque o Black Ney alcançou outro patamar, cara Mano, é só mostrando pra vocês acreditarem Então se vocês querem mais vídeo de Universe 2, já vai deixando gostei Esse vídeo aqui tem que bater pelo menos uns 7 mil gosteis, fechado Porque hoje a gente alcançou outro patamar de força, cara Mano, vocês vão entender, a gente não é mais o Black Ney A gente é o Black, tá ligado? Que é mil vezes mais forte do que o Black Ney A gente é o Black Ney Esse aqui é o Black Ney, esse aqui é o Black Ney Deu pra entender? Então vamos lá pro vídeo Vamos falar, vocês tão pensando que o Black Ney continua aquele mesmo carinha de sempre A roupa tá igual, não muda nada, né? Tá bom, beleza, não muda nada, a roupa tá igual, né? Então sabe o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma batalha, então? Vamos ver se nível de força dele tá meio diferente Batalha livre, vamos colocar um versus um Porque eu quero batalhar contra uma só pessoa Só uma pessoa pode ver meu poder por enquanto E assim, vocês lembram que no último episódio A gente batalhou contra o Beerus, Deus Destruição, certo? Ele é um Destruição, cara O Beerus, Deus Destruição, ele é muito forte Então que tal a gente usar o Black Ney O Black Ney novamente Pra batalhar contra o Beerus, Deus Destruição No último episódio, a gente contra o Beerus, cara Deu um problemaço Porque o Beerus, ele é muito, 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 muito forte mesmo Cara, ele é muito forte Então aí como comparação A vida dele é enorme, ele é muito forte Cara, a gente teve um probleminha Porque ele é muito, muito forte mesmo Quando eu batalhei com ele, tá ligado? E tal, eu vi que ele é bem forte mesmo Então vamos ver como que o Black Ney vai sair contra o Beerus Calma aí Opa, calma Ah, tudo bem, Beerus Olha lá, o Beerus já começa daquele jeito dele já Dando uns tapinhas Mas tudo bem, tudo bem Tudo bem, a gente Acho que a gente consegue rebater, né? Não, ainda não Mas tudo bem, calma aí A gente só precisa juntar mais algumas porradas nele Toma 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 Não tem como desviar, amigão Vocês perceberam que nosso jeito de lutar mudou já, cara? A gente tá lutando de outro modo Vem cá, então, Beerus É isso que eu queria mostrar pra você God of Destruction, galera Agora a gente tem uma transformação de Deusa Destruição Mas eu acho que não para por aí E aí, Beerus? Vai também atacar? Não dá, né, cara? Eu sou um Deusa Destruição Então eu só não ia conseguir me acertar tão fácil Ah, tá gastando seu vigor agora? Não tava fácil abatar antes pra você? O que aconteceu? Que agora tá difícil Ele não consegue nem me acertar, cara O que aconteceu, Beerus? Toma Não adianta Não adianta, Beerus Tu quer saber? Sai daqui Pronto Tudo que você fizer Nada vai adiantar, Beerus Isso porque a gente nem ativou O nosso modo de destruição Vocês querem ver o que é a nossa força? Então, olha só isso aqui Pronto Agora sim, moleque O nosso kick desceu Mas o nosso dano vai subir Exagerado Mano, muito exagerado Se liga Olha isso aqui Toma Toma Mano, se você desviar ou não desviar, Beerus Não vai adiantar nada, cara Pela primeira vez Você vai ficar sem vigor na sua vida Toma 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 Acabou não Toma Toma E agora, por último Hakai Toma Ah, tentou desviar Mas não adianta Porque o Hakai volta em você Ele segue Galera, agora o Black Knight Tá mais forte do que nunca Pode falar Agora sim ele tá muito a pena Mas é só isso, não, relaxa A gente tem algumas outras estratégias também Além disso Eu tenho um ataque especial Que eu aprendi Graças a você, Hakai, né Tipo um Hakai Shin Agora que a gente tem nosso poder de Hakai Shin Graças a eu ter esse poder Eu aprendi um ataque especial mega forte, cara Toma Sério que você acha que pode desviar de mim, cara? Você acha mesmo que pode desviar de mim, Beerus? Você acha mesmo, Beerus? Você acha mesmo, Beerus? Você acha mesmo que você pode desviar do novo Black Knight, cara? Vem cá, vem Ah, não Ele tá brincando aqui na cara, né? Toma 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 E por último Adeus, Beerus Seja destruído pelo Black Knight Hakai Shin Cara, os nossos poderes todos mudaram Todos A gente tem uma transformação nova que é de Hakai Shin E também eu tenho novos poderes Eu não tenho só aquela Hakai Ball É óbvio, né? Que eu vou ter só um poder novo Óbvio que eu tenho mais poder Mas pra isso eu quero demonstrar meu poder contra mais pessoas, né? Porque, assim A gente já batalhou contra o Beerus E a gente viu que eu dei um coro muito grande no Beerus Então, que tal se a gente unisse os três personagens mais fortes Que a gente já batalhou contra E colocar as Black Knight com a mata da contra Tipo Acho que deu pra entender? Tipo Não um versus três Mas, tipo A gente pegar dois personagens fracos Pra fazer parte do nosso time Contra outros fortes Hum, qual será então? Tá, beleza A gente tem o Black Knight O outro personagem pode ser do nosso time Tem que ser gente fraca, né? Então pode ser o Kuririn Eu não vou colocar o Deus Yantia Porque, cara O Deus Yantia é um Deus, né, velho? Então não tem como Então pode ser o Kuririn 1 e o Kuririn 2, tá ligado? A gente pode ter dois Kuririn assistindo Não tem problema Vai ser contra o Bills Cara Cara, isso vai ser muito OP Kamba Beleza Mano, vai ser um mega desafio, cara Contra o Bills O Kamba E deixa eu ver quem mais Eu posso usar o Broly Que é o Broly mega OP Que é esse Broly aqui Ou pra ficar mais justo Eu posso usar, tipo, um Deus da destruição Que vai ser, tipo, dois da destruição Contra um Deus da destruição Que é o Topo Deus da destruição Mas eu acho que pra ficar mais da hora A gente poderia usar o Goku Deus da destruição, né? Ah, cara Provavelmente eu não sei Vamos jogar um com o Topo Vamos jogar um com o Topo O Goku eu quero tirar um X1 contra ele Uma batalha só eu e ele contra Vamos jogar na feita temporal Que a gente vai ter por onde andar Tá ligado? E o cenário, tipo Não vai ter como as pessoas se esconderem Vai ter por onde a gente andar Cara, eu tô muitas vezes pra ver isso Black Ney Kuririn, Kuririn, Kuririn Pô, Kuririn é inútil, né? Respeita o Kuririn Mas ele é muito inútil, cara Contra um Bills Um Topo E um Kamba Que são Cara, só o Bills e o Kamba São os personagens mais OP Que eu conheço na minha vida E aí? Vocês vão vir lá no x1 Já não sabia que vocês iam no x1 Imaginava já que vocês iam no x1 Então eu vou ter que Então eu vou ter que bater Contra vocês três, né? Sozinho, beleza E aí, Kuririn Você não vai nem Nem segurar um pouquinho A pressão por mim, cara? Ah, boa Vem cá, então, calma Para atacar Agora é minha vez Uh, não vai conseguir me transformar? Calma aí, então Toma 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 Não adianta desviar Porque vai pegar Não adianta você desviar não, amigão Não, 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 não Ai, caramba Ah, ótimo Isso vai dar um tempo pra gente Isso Pronto Ataimold Agora vai começar a graça, meu Olha isso aqui Oh, caramba O Kamba foi Quem tirou o vigor do Kamba? É Agora que eu tô no meu modo máximo Eu posso mostrar pra vocês Mas mesmo não é meu modo máximo, né? Porque esse aqui é meu modo só de Hakai brincando Não é o modo máximo do máximo Mas eu posso mostrar pra vocês alguns ataques meus que eu aprendi Tipo, isso aqui Eu tenho um time skip Que eu consigo parar no tempo Mas tem isso aqui agora São quatro Mano, são quatro bolas de Hakai E uma delas acaba com o vigor do inimigo Isso é muito roubado, cara Isso é muito roubado mesmo Toma, Bruce, pra você De presente agora o Hakai Você é do Hakai, né? Você sabe da Hakai? Então tá bom Então você vai saber tomar também Toma Ah, desviou o Lazarento Eu acho que tem mais Cara, agora a gente pode acabar com o vigor de todos os inimigos, velho Por causa desse nosso ataque Do Hakai Blaster Shell Toma 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 Não pegou, é? Mas vai pegar É porque o Grin está me atrapalhando Mas vai pegar Toma Toma Ih, Grin Nossa, é sério mesmo que você tem um ser do Hakai? Sério mesmo que você é um ser inútil desse Então vai me acertar Mas cara, você não passa de um Kamba, velho Você é só um Kamba Eu não sei acabar com você de qualquer jeito Eu sou um Deus de destruição, velho Você tá apanhando Ele tá apanhando pro Kuririn, sério Então toma Toma Gera, amigão Agora Segura esse Hakai Boa Hakai O bom desse Hakai é que não tem como o inimigo desviar, cara De qualquer jeito Vai pegar nele Essa é a melhor parte Ué, cadê ele, afinal? Será que ele vai tentar vir me atacar? Ah, isso É, Kuririn, não deu pra você, né, cara? Deixa eu culpar aí aqui Cadê? Você tem que transmitar Tá sério, cara? Sério Mano, você pode até tentar, velho Mas assim Quando eu chego Começa a batalha de verdade, entendeu? Tchau Quando eu chego Começa Você pode até tentar Mas quando eu chego A batalha de verdade começa Ah, e você, Bills? O que você quer? Ah, você tá tentando recuperar ele? Tá bom, recupera ele Vai lá, Bills Todo seu, tá bom? Recupera ele Já que você quer tentar recuperar seu amiguinho Vai lá, Bills Agora você vai tentar recuperar ele Só que você vai tentar recuperar ele Apanhando muito Que é o que vai acontecer agora com você Toma, 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 toma 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 Boa, moleque E agora a Hakai Toma Cara, o nosso Hakai é muito roubado Não tem como o inimigo correr do Hakai, cara Isso é muito bom Isso é muito, muito bom mesmo Eu tenho que dar a gente acabar com todos eles Vai ser meio difícil Porque Eles estão Eles estão, tipo, meio que Acabou o tempo Ah, beleza Mas acho que a gente ganhou Porque a gente acabou com um monte Na verdade a gente acabou com um deles Ah não Ah, a gente perdeu por causa do Kuririn, cara Quer ver que o Kuririn teve dois K.O. É É, o Topo destruiu dois Kuririns Beleza Eu sei que o Kuririn é muito fraco Então faz sentido É meio difícil a gente conseguir ganhar de todos eles Em três minutos Tendo dois Kuririns no nosso time Mas Eu quero testar uma coisa Eu quero testar o poder do Do Deus Destruição contra nós Porque Da primeira vez que a gente batalhou contra ele Foi muito difícil A gente quase se matou Para poder ganhar dele Hoje a gente viu que a gente aguenta três personagens mega fortes sozinhos Tipo, a gente sozinho aguenta os três Os três, cara Os três E, mano, isso é muito bizarro de forte Para o Black Ne A gente está em outro patamar já de força Então vamos lá Black Ne Contra Ah, o nosso inimigo Nosso inimigo de vida O Goku, Deus Destruição O inimigo mais forte que eu já enfrentei em toda a minha vida É o Goku, Deus Destruição Para batalhar contra ele vai ser mega difícil Eu vou tentar não usar o Total Time Skip Que é, tipo, pular no tempo Porque eu acho que é muito roubado Nem o Goku consegue Desviar disso, né, cara Então Eu acharia justo os dois estarem transformados Da destruição, né Beleza Não, não assim também não, né, legal Ai, ai, ai É melhor os dois estarem transformados, né Pronto, Goku Chega Acabou com sua graça Acabou com sua graça Deixa eu me transformar Porque aí vai estar os dois de igual para igual Fechado? Aí a gente pode ir para a batalha Agora sim Eu tô dando destruição A gente pode ir para a batalha Agora você pode vir, amigão Vou liberar Mano, eu não vou nem dar um dano nele direito Eu vou dar só um ataquezinho de skin nele Porque eu sei que se você der muito dano nele Vai ser roubado, né Pronto Ah, já apareceu já Ah, agora sim Ah, peraí Agora você não consegue mais ver a de mim Por quê, cara? O que aconteceu? O que aconteceu? Que agora você não desvia mais de mim? Você começou a tomar os ataques O que aconteceu? Olha lá Começou a tomar os ataques O que aconteceu, Goku? Não tô entendendo, cara Não tô entendendo Olha lá Cara, a gente conseguiu Mano, a gente conseguiu estourar a barreira do instinto superior do Goku, cara Porque, tipo Ele não consegue desviar de todos os nossos ataques De tanta coisa que a gente tem Olha isso E aí, filhote Toma 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 E agora? Toma esse Akai pra você Ah, ele quebrou meu vigor Ai, 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 ai Ai, ai Ai, caraca Calma aí, calma aí, calma aí Mano, meu vigor é muito grande Ele vai demorar pra erguer Pronto Mas graças a isso aqui não vai demorar tanto Toma Um presente pra você Fica sem vigor também Você me deixou sem vigor, não deixou? Agora sim você vai experimentar do que eu tô falando Akai Adeus, Goku Agora sim O novo deus da destruição mais forte de todos Black Lee Mano, eu duvido que tenha um personagem que ganhe da gente agora Acho que até o Z não consegui enfrentar, cara É, eu acho que até o Z não vou conseguir enfrentar agora Mas isso vai ficar o próximo episódio Porque, cara A gente já deu um couro em todo mundo hoje E... É, né Se eu fosse vocês Eu mandaria a lista de personagens pra gente começar a batalhar contra Porque eu quero novas... Como eu posso dizer? Novas fases Novos personagens mais fortes Porque, velho A gente tá no nível rapatinho agora Dois da destruição Cara, eu tava muito ansioso pra isso E finalmente O Black Lee é o personagem mais forte do Xenoverse 2 Hoje em dia Fala nóis Fala lá Então vamos lá pro vídeo não Que isso Vamos lá pro próximo vídeo, né Fala lá pro próximo vídeo, né Fala lá pro próximo vídeo, né